Vamos lá, vai juntadinho! Outro ex da Jojo? Eita, ontem a Jojo! Mas quantos ex da Jojo também tem, meu doutor? A pessoa tem quantos ex ela quiser, que quer ela! Quantos ex você tem, Geraldo? Nossa, 35! Sim! Hei, hei, era mais! Bem menos de isso, ó! Depende, gente, ex oficial, ex namorado, ex, depende, ex marido, não sei, depende, tem que fazer uma lista aí, porque a lista é grande, como falei, meu coração é grande! O Holodun inteiro! O Holodun inteiro exalta samba e péricles! Bom, vamos voltar ao assunto, a Jojo ontem postou nos stories dela uma declaração engraçada e interessante, porque ela falou, se você prestar atenção, você acha que ela tá falando do Policarpo, como é o nome dele? Policarpo! Polidório! Polidório Júnior, mas não era do Polidório Júnior, era de um outro ex! Na verdade, ela falou o seguinte, que ninguém, nenhum homem vai viver às custas dela, porque o dinheiro é dela, mamãe trabalhou para isso, ela disse, quer ouvir? Mamãe trabalhou para isso? Presta atenção, é daqueles vídeos que se você olha, você acha que é pra você, sabe? Sei que ela é indireta, ela lançou uma indireta no ar, mas depois ela disse que não era para o Polidório, era para o outro ex dela, que também quis se aproveitar do din-din de Josô Toninho. Sim, mamãe! Roda! Eu tô aí pra trabalhar, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que não sei o que as pessoas pensam da vida. Mamãe aqui ganhou um milhão e meio pra mim, entendeu? Mamãe, antes de ganhar um milhão e meio, mamãe já tinha nome, mamãe já tinha money, tá? Mamãe aqui no Banca Homem não, amor, aqui é, ó, garganta boa e sentada diferente, já dizia na minha música, entendeu? Porque eu só pego bofe e babado. Infelizmente, o golpe tá aí, às vezes a gente cai, porque o quê? O negócio no meio de campo é bom pra caralho, aí a gente fica como, ó, ah, mas aqui, ó, Isso aqui, ó, ninguém tira da mamãe, que é só da mamãe, e mamãe rala muito, entendeu? Lembrem, é garganta e sentada diferente. É isso aí, gente, não deu certo, vida que segue e contato que não falta. Ai, ai, deixa eu trabalhar, olha, eu me divirto com a internet. Me divirto, me estresse e me divirto. Pitear meus cílios e trabalhar, que eu tenho muita coisa pra fazer, entendeu? Então, gente, parem de falar besteira, parem de julgar as pessoas, tá? Ô, vim de bangu, amor. Ranca, Jojo! Mas tira, Jojo! Difícil, né? Tira, Jojo! A gente perdeu com ninguém, tira, Jojo! Não! Tira, Jojo, pois é, vamos falar. Seguinte, por que ela fala da garganta, a mamãe tem garganta boa? Porque ela já ganhava dinheiro antes de ir pra Fazenda, porque ela canta, gente. Ela canta, ela canta funk, ela canta várias músicas de funk, a gente só coloca essa, o Tiro Foi Esse, porque é a mais conhecida. Mas ela canta várias músicas. Que, aliás, é uma preciosidade da nossa música, a Jojo Todinha. Como é, brasileiro? Cantando Que Tiro Foi Esse. E o importante é isso. Bom, então ela falou que o dinheiro da mamãe já tinha dinheiro antes e que ninguém vai viver às custas dela. Foi mesmo. Certo? Essa foi a declaração. Mas calma, que aí teve uma outra declaração agora que vai chamar a tua atenção. Lembra do Polidoro? Polidoro? O jogador lá que teria namorado ela e apareceu a ex dele e falou que estava namorando ele, quando ele disse que estava namorando ela? O Polidoro... Não, gente, esse povo é muito chique. Eu vou ler o que está escrito aqui, gente. Polidoro emitiu uma nota de esclarecimento para informar que nunca namorou o Jojo Todinho. Isso, estamos na Lada 5, caso, tipo, alguém... Quem é Polidoro vai emitir uma nota de... Polidoro fez, olha lá. Ó, seguinte, ele se pronunciou no post falando assim, ó, atenção. Conheci a Jordana despretensiosamente. Se eu for ler agora a nota, a gente vai chegar perto do Cidade Alerta, porque é grande. Mas ele disse o seguinte, que não teve namoro, que era apenas eles estavam se conhecendo. Disse que viveram momentos incríveis, mesmo sem tendo ainda firmado um relacionamento. Peraí, 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 peraí. Não é que você vive momentos incríveis sem ter firmado um relacionamento. Ali, você que é especialista em relacionamento, depois que você começou aqui, você já teve vários. Como assim a pessoa vive momentos incríveis? Tira, gente, para de fazer isso na vida das pessoas. Não é, você é o Ari, não é o Ari. Não é que você tem momentos incríveis sem ter namorado, sem ter se relacionado com a pessoa. Olha só, neste período, ele explicou, você não deixou a minha jornada de falar, ele explicou. Nesse período, cada um seguia a sua vida. Contudo, nossa identificação continuava presente em nossos sentimentos. Não entendi nada. Blá, 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 blá. É bem isso, não é. Bem boa, Arnaldo, boa. Como também não tínhamos compromisso sério firmado, seguimos a nossa vida com naturalidade. E aí vai, blá, 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 blá. Essa é a nota oficial de Polidoro. Essa, caso você queira todos os detalhes, você pode entrar no Instagram do Polidoro, que tem várias pessoas lá. E aí você pode, falando, olha... Qual é o Instagram de Polidoro, por favor? Polidoro Jr. Polidoro Jr. Olha lá, ó. Polidoro Jr. E aí ele disse o que eu acho mais interessante aqui, ó. Foi neste ponto que a moça que eu havia ficado, que é aquela que apareceu dizendo que era namorada dele, após ver eu e Jordana, que havíamos assumido e tornado sério publicamente o nosso relacionamento, reclamou algo que não é verdade. Ser minha namorada. Então ele disse que não tinha namorada, que estava com a Jujô, que não precisava ter feito todo esse rolo, mas relacionamento deles acabou. Começou no fim de semana, acabou na terça-feira. Passou, né? O que foi? Passou, já foi. Tipo um meteoro da paixão. Rápido, né? O fato é que Jujô disse que agora vai comer macarrão, alho e óleo, não vai mais temperar com pomodoro. Vamos. Mas eu sou pra gente, não. Com pomodoro com macarrão. Eu gosto. Aliás, tô com uma fome. Vamos, vamos, vamos.